A Brongerio Divulgações, com moral da Bahia Desce divisão, subo divisão, subo divisão, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Olha a pegada do rock Pra cima dele meu pretinho, pra cima dele meu pretinho, pra cima do rosto e bala meu pretinho Eu tô enrotado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, naquele jeitão, e se bater no frente, vai ser um jogão Eu tô enrotado com essa danada do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, naquele jeitão, e se bater no frente, vai ser um jogão Desce divisão, subo divisão, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão, subo divisão, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão, subo divisão, e pra te provocar eu faço tudo te olhando A minha e pra te provocar eu faço tudo te olhando Acabei de ser expuso da minha própria casa E o pior que tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Esse é a redeiro dos cafés, meu tchau, tchau, tchau Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga desgraçada Trocou um salto alto pelo um par de botas Lagoa luídas Largo a luída louca da cidade pra morar, mas eu na voz Trocou um carro importado no cavalo Da riada aos quadros, vendeu pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A revidela agora é o piseiro Pra quem tem rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a lua que eu E o chão cedeis, o morado e o Ibaí estourado E trocou o salto alto pelo pá de bocas Largou a vida louca da cidade pra morar mais seu na roça E trocou o carro importado no cavalo Tá riada os guapina pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A revidela agora é o piseiro Pra quem tem rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela, uma vaqueirinha Alô, meu amigo de E Aquele abraço, meu raqueiro E se arrepiou em buscar pra aí, meu tchê-tchê-tchê Puxa meu batera, arroz de barra Ai, pra falar de amor, o Busquedo me fala Vambora! Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou quando eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz se queira onde É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Eu não consigo acreditar E você só me enganou demais Não me amou quando eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz se queira onde É hora de ser feliz Não te quero Não me diz se queira onde É hora de ser feliz Não te quero Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou parar no cinto Numa casa com albete Eu vou comprar cavalo Vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro E não vou mais pra balada Vou tocar o asfalto Pela estragada e bala Acordar de manhã Escutar o cantar do gado O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota E trepa a turma Meu chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou acupragar Seu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar o sedã Em uma caminhão dela Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cinto Eu vou acupragar Seu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar meu sedã Em uma caminhão dela Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste E se a rede eu buscar pé Meu querido, pra você Calma na mão pra trás E o chão cê tem O moral de Uribaí Estourado Vou tocar o asfalto Pela estragada e barro Acordar de manhã Escutando o cantar do gado O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota E trepa a turma Do chapéu Eu vou morar no cinto Eu vou acupragar Seu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar meu sedã Em uma caminhão dela Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cinto Eu vou acupragar Seu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar meu sedã Em uma caminhão dela Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste E o chão cê fez o morar de Uibaí estourado Ninguém tá no nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Flávio eu que jurei esquecer Tirar ela na minha mente Agora virei dependente desse coração colar Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Toda sem ninguém A pior parte é saber que ela não é Seca a rede ouro, busca a pé, meu tchê-tchê-tchê O nome dele é Rodbarra na batera Pra cima dele, meu pretinho, pra cima dele Vamos lá, vamos lá E fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela na minha mente Agora virei dependente desse coração colar Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Toda sem ninguém A pior parte é saber que ela não é Seca a rede ouro, busca a pé, meu tchê-tchê-tchê E seca a rede ouro, busca a pé, meu tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê E tá que saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Já que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Tá mandando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu raqueiro preferido Eu sou seu busquinha preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar com mim Porque eu sou seu raqueiro preferido Eu sou seu raqueiro preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá que saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Mas sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo atenção Tá mandando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a fortaleza pra ficar com mim Porque eu sou seu raqueiro preferido Eu sou seu raqueiro preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar com mim Porque eu sou seu raqueiro preferido Eu sou seu raqueiro preferido E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Olha a pegada do vaqueiro O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Mas olha que chegou Chegou foi o moscão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo vai descendo O Rote Bala vai, vai, vai E todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer O que o Rote Bala vai mandar todo mundo vai fazer Dá uma enginadinha 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 O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Eu disse, olha que chegou, chegou foi o buscão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama suas amigas, vai começar a festa E todo mundo obedece Quem, quem quer o que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho E todo mundo vai fazer Que a Lexa mandar, empolguei, empolguei Dá uma tremidinha 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 Uou, ui, ui Cê rei de olho pros café, meu chê, tchê, tchê Suígue da porra É, busca a pé, a rede ou Vem que vem minha vaqueira, ama do meu Brasil Ei, salgadinho Foi o rei mandigueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirama te leva Olha, busca a pé, a rede ou meus vaqueira Tchê, 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 tchê O vaqueiro encorado no mato fechado Vai grão do piseu Em Guaracinha feitada E quem organiza é a cinza, é o vaqueiro Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos do Correio Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Foi o rei mandigueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirama te leva, morão E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado O vaqueirama do meu Brasil É busca a pé, a rede ou Humberto, filho, brincal de Alencar Claro do rio, Zé Carlos vai tirar tua fama Te bota no chão, te deixa amarrado Te trai do curral, onde é tua cama Daniel Alencar, mandou avisar Saudadinho, alixeiro Corre na madeira Levanta a poeira Engana o vaqueiro Tá marcado o encontro A gente se vê lá em Paracir O boi vai correr E o povo quer ver Quem pega a salgadinho Tá marcado o encontro A gente se vê lá em Paracir O boi vai correr O povo quer ver Quem pega a salgadinho Vambora! Ei, salgadinho Foi lá em Mandequeira Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirama Te leva o morão Vai chegar tua hora Que a vaqueirama Te leva o morão Vai chegar tua hora Que a vaqueirama Te leva o morão Eu sou vaqueiro Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Joga a mão pra cima e grita Tchê, 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 tchê Eu sou vaqueiro vaidoso E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão, o seu cavalo Jogado, velho, arranjado De tanto correr no mar Eu sinto apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O meu cavalo só correu Eu quero ver se soltou Quando abriu a porteira do mar Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele me saia Sua casa com o engenheiro Mas eu criei no seu nome Pronto é rapado de vaqueiro Mas eu criei no seu dobre Vai, Tiagão! Mas ele me mandou Ora eu te estou indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não pudim estou Porque assim eu não deixo Que a sua filha eu vou levar Porque assim eu não deixo Que a sua filha eu vou levar E se eu nas pernas Meu vaqueiro! Vou! 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 Olha a pegada do vaqueiro E se rendeu em busca É meu perfeito Luiz Fui! Meu perfeito Luiz Aronto Obrigado pelo caro Meu patrão Vou! Olha a pegada do vaqueiro Vai! Sobe, 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 sobe Quem é do Tietê Tietê Levanta a mão e dá o gritão pra nós ouvir Isso é Alves Belas Isso é a rede Eu lhe busco a pãe Meu Tietê Tietê Só em China derramando Meu vaqueiro Agradecer meu prefeito Luiz Aronto Obrigado pelo carinho Aronto Forte abraço Meu vaqueiro Câmara de Vereadores Aquele abraço Ao secretário Secretaria Obrigado pelo carinho Só em China derramando Gritando Tietê Tietê E é o seguinte Só quem tá feliz Levante a mãozinha lá em cima E bata na palma da mão Bate na palma da mão Meu Pernambuco E vem assim Vem Tietê 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 Essa eu vou filmar Porque eu sei que vai ser legal Essa eu vou filmar Porque eu sei que vai ser legal A música é assim Vem comigo Vem Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo Que busquinha quer correr Aí tá legal Aí Charlie chora De novo, de novo, de novo Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo Que o Paulinho quer correr Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a bebida pro vaqueiro Bota a cela no cavalo Bota a bebida pro vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Maredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando Dá cinco, dá chueira na boca da mulher Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Maredão na pista hoje é a farra Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr E os alfoneiros com os fãs que o vaqueiro quer dançar O litro de uísque eu tô levando Dá cinco, dá chueira na boca da mulher Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Maredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Só tomei os fãs que o vaqueiro quer dançar Até o dia amanhã Bota a bebida, bota, 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 bota E bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Só tomei os fãs que o vaqueiro quer dançar Até o dia amanhã Vai, 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 vai Para meu prefeito Luiz Ora meu patrão É o seguinte Música nova Presta bem atenção na letra dessa música Eu vou ensinar vocês a cantar ela comigo Tá bom? A música é ela assim, ó Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais, é bom demais, Ju E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, melhor do mundo Porque é bom demais, é bom demais, Ju Segura aí, segura, 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 segura Segura, segura Segura que eu vou ensinar assim de novo De novo, de novo, vai Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais, é bom demais, é bom demais, Ju E hoje eu tô daquele jeito é do sumir, que é na pressão Se prepara a vaqueirinha pra descer até o chão O paredão já tá ligando e a mulherada tá dançando A vaqueira não tá chegando, é só deixando de derrubar Vaqueiro que é vaqueiro, nunca perde a tradição Pega a mulher bonita e derruba a boi do chão Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, mega do mundo Porque é bom demais Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, mega do mundo Porque é bom demais Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo E hoje eu tô daquele jeito, é no sumir, cai na prazer Se prepara a vaqueirinha pra descer até o chão O paredão já tá ligando e a mulherada tá dançando A vaqueira não tá chegando, é só deixando de derrubar Vaqueiro que é vaqueiro, nunca perde a tradição Pega a mulher bonita e derruba a boi do chão E vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, mega do mundo Porque é bom demais E vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, mega do mundo Porque é bom demais É bom demais Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, mega do mundo Porque é bom demais Vai, 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 vai Títi, títi, paixão Olha onde eu vim parar Pela pessoa errada Mas quando eu pude imaginar Vai! Vai! E tudo bem Vem a conta dos três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tudo Eu quero ver! Pra ti, pra ti, pra ti! O amor, eu sinto você 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 Nada disso você deve entender Você joga, você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Nada de nada Como eu pude imaginar No lugar do coração da pessoa O amor, eu sinto você O amor, eu sinto você O amor, eu sinto você Você deve entender Você joga, você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vai, 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 vai Você joga, você joga, você joga Você joga, você joga, você joga Você joga, você joga Agora, eu sinto você A cabeleireira estourada de Caruaru Levante a mãozinha Abre o choro, acabou Eu confiei, entreguei Foi tudo Imaginando Sou vocês, sou vocês, sou vocês Parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado Joga pro Brasil e vem Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Abre o choro, acabou Pra que esconder esse fácil amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Doide do seu lado, fico aqui Imaginando Imaginando Mas quando eu vou te cair nessa faça De amor Canta pra virtuosa E parabéns pra você Obrigado Vem, bebê E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor falso Se arredondar nos cafelhados belas Oh, paixão Se arredondar nos cafelhados belas Impressão E queimou Faz, faz, faz Faz, faz Mas tô, hein, café Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois é quem se faz, é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Pra notícia que ela tanto espera Ela tá ali me vendo um passarinho Pra poder ficar contigo Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra cá Ficou divertido Ficou divertido Nunca te traí Falou que eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Major Esportes Major Esportes e entretenimentos Esse é o único site de jogos no Brasil A mais alto A nós Sando bem, vocês se merecem A sua história não vai acabar Pois é quem se faz, é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Já abençoa aquela Ela tá ali me vendo um passarinho Vai, joia, mangalito Vai, vai, vai Baby, alô Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu fui divertido Eu vou te trair Cala a boca estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Oh, baby, alô Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu fui divertido Eu vou te trair Falou que estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Meu pretinho bagaça Sua e grata Sua e grata Sua e grata Sua e grata Meu orgulho caiu Quando subiu alto E pra piorar Tô tentando Moldão Me arrastando O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não me entende E tô me fechando Se a foca é da saudade Fua! O beijão, desconto Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a palha Enquanto cê não vai Eu tô largando as trás Maldito, sentimento Que no graça é calma O beijão, desconto Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a palha Enquanto cê não vai Eu tô largando as trás Maldito, sentimento E no graça é calma Oh, 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 oh A falta de você Beleza, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Beleza, não ameniza Oh, 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 oh O orgulho tá aí, pra me ser o amor Aí meu amor também, pra me orar Essa é a voz que é Nordoff Tô tentando te esquecer Mas o meu coração tá louco De novo, eu fecho a vez Afogando a saudade O meu zé O beijão desconta Abração das carras Solidão é companheira, me esqueça Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Essa é a voz que é Super Fashion Abração das carras Solidão é companheira, me esqueça Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Solidão é companheira, me esqueça Eu tô largando as traças Fogo com gasolina Se tem vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Cantem comigo, aguas belas Diferente não, estranho Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Diferente não, estranho E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver E de novo Aquele beijo Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usa E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar não é bem Alguém avisa a hora que eu estou sofrendo Sofrido por amar, alguém que já mudou E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver E toda vaqueira aí, levante a mão que eu quero ver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar não é bem Alguém avisa a hora que eu estou sofrendo Sofrido por amar, alguém que já mudou E o outro do meu, tá cheio de tchutchu, tá caralho O que eu posso fazer? Você não quer mais me ver E aí de apaixonado E aí de apaixonado, só enxerga a mão gritando tchê 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 E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha Não deixa de compartilhar galera, isso é muito importante Dá um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou postando no YouTube Beleza galera? CDs de música e bandas aí, se vocês gostaram pessoal Se vocês querem outra banda ou outro tipo de música diferente Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza galera? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal